Oi, meu nome é Paula Lizotti, eu sou funcionária no Centro de Design e egressa do curso de moda e nós estamos aqui hoje no RS Moda com o estande do curso de moda para representar a Universidade de Fevar. Dentre os trabalhos que estão expostos aqui, nós temos os mini bustos, que são releituras de figurinos desenvolvidas por alunos na disciplina de História da Moda. Nós temos o TCC da aluna Luciana Benetti, que foi desenvolvido pela egressa durante o TCC dela, inspirado nas bonecas russas. Nós temos o look do Projeta.me, que foi desenvolvido para divulgação do evento, do Projeta.me Hashtag 36. E nós temos a exposição do livro Ao Seus Pés, desenvolvido pelo professor Kleber Cristiano Pronov, pela Camila Brum e pela professora Ida Helena Thun. Durante o evento também nós teremos um desfile das universidades, onde nós participaremos com a minha coleção de egressa de TCC, desenvolvida em 2016, cujo tema foi a extravagância do rococó, inspirada na Maria Antonieta. E para mim é muito gratificante, como funcionária depois de seis anos, e estar participando deste evento com a minha coleção de moda e também como uma das organizadoras do stand, é um momento muito feliz para mim também. E fico muito grata à Universidade Febale, ao coordenador de curso, o professor Marshall, ao Instituto e também à professora Bárbara, que nos auxiliaram, que me auxiliou também a este momento. Oi, eu sou o Luiz Eduardo, sou estudante do curso de moda e também sou estagiário no Centro de Design. Bom, então como estudante de moda, é interessante estar no RS Moda, porque a gente consegue perceber as tendências no mercado e também a gente consegue fazer um networking legal, por ter vários estudantes, ter várias marcas expondo aqui e também ver essas tendências de mercado, onde as pessoas estão expondo o que tem de mais novo nas suas marcas.